E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta! Música Para enviar o seu vídeo com sua belíssima jogada, fique à vontade, é só enviar para este e-mail que está passando na sua tela aí, ou entrar no grupo do WhatsApp do canal, o link desse grupo estará na descrição desse vídeo e enviar pelo WhatsApp para que a qualidade não se perca, beleza? E se você não conseguir nem de uma forma nem de outra, fique à vontade para entrar em contato comigo por este e-mail, tá? Ele também estará na descrição para facilitar, que a gente resolve e vê a melhor forma para o envio destes vídeos, tranquilão? Então vem você também participar deste quadro que é sensacional e marcou época no Mobile Legends, valeu? É nóis! Segue lá no Instagram também, não esquece hein, para a gente trocar uma ideia, valeu! Segue lá no Instagram também, não esquece!